Olá, tudo bem? Nós vamos passar a tratar agora a respeito da teoria geral dos recursos. Nós entramos então numa outra fase do processo em que nós passamos a estudar os meios de impugnação das decisões judiciais. E essa primeira aula a respeito desses meios de impugnação das decisões judiciais, nós vamos ver em caráter geral quais são os princípios e as regras que norteiam a interpretação e aplicação das normas que tratam dos recursos no processo civil, ok? Então, nós precisamos primeiro entender para que servem os recursos, quais são as suas finalidades. E aí a doutrina elenca uma série de finalidades, dentre as principais delas, reformar decisões judiciais que contenham algum defeito, invalidar decisões judiciais que possuam uma nulidade que possa levar à invalidação, esclarecer determinados pontos da decisão judicial, por exemplo, uma decisão judicial que seja obscura, ela precisa ser esclarecida e, mais do que isso, integrar a decisão judicial. Essas são as quatro finalidades básicas do recurso. Toda vez que se fala na interposição de um determinado recurso, nós vamos ter, via de regra, dois juízos que são feitos na análise desses recursos. Um juízo prévio, que é o chamado juízo de admissibilidade, e um juízo final, que é o juízo de mérito. Nessa análise com relação à admissibilidade dos recursos, o que o juízo ou o tribunal vai analisar? Primeiro, se o recurso é cabível, se há previsão legal para aquele recurso naquele caso concreto. Então, o primeiro requisito do juízo de admissibilidade é o cabimento do recurso. Segundo, vai analisar se a parte recorrente possui interesse e legitimidade para recorrer. Os recursos servem para quem perdeu, para quem sucumbiu de alguma maneira. Então, se a parte propôs uma determinada ação e obteve ganho de causa em todos os seus pedidos, ela não tem nem interesse nem legitimidade para recorrer. Por quê? Porque ela obteve uma vitória em todos os pontos da sua demanda. Então, é necessário que para a parte poder recorrer, tenha interesse e legitimidade, ou seja, ela deve ter sido sucumbente, se não no todo, pelo menos em parte, naquela decisão. Além disso, tempestividade. Nessa análise de admissibilidade, para receber ou não receber o recurso, o que se vai verificar é se o recurso foi interposto no prazo previsto na legislação. Cada recurso possui o seu prazo específico e as partes devem obedecer esse prazo previsto na lei. E isso vai dizer sobre a tempestividade do recurso, se o recurso foi interposto no prazo correto ou não. Houve um tempo em que os tribunais superiores, STF e STJ, consideravam intempestivo o recurso que era interposto antes do início do prazo. Explico para vocês. Imaginemos uma determinada situação em que o acórdão já consta dos autos do processo, o advogado teve acesso ao acórdão, teve acesso aos autos do processo, sem antes ter sido intimado pelo Diário da Justiça. Então, ele esteve na sede do tribunal, teve acesso ao teor do acórdão e interpôs o seu recurso. Interpôs o recurso antes de ser intimado pelo Diário da Justiça. Os tribunais superiores entendiam, em um determinado momento, que aquele recurso era intempestivo, porque ele havia sido interposto antes do início do prazo. A gente sabe que até o próprio Código de Processo Civil corrige esse erro dos tribunais superiores, que faziam isso justamente para tentar diminuir o altíssimo número de recursos que chegam a esses tribunais. Era um entendimento francamente baseado naquela ideia de jurisprudência defensiva, que cria barreiras de acesso aos tribunais superiores e barreiras que são indevidas, barreiras que são ilegítimas. Muito bem. Então, tempestivo é aquele recurso que tenha sido interposto até o dia do seu prazo final. Além disso, deve-se verificar se existe ou não existe algum fato que seja impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Vamos imaginar que uma determinada pessoa tome conhecimento de uma sentença condenatória. E ela cumpre a sentença. Ela paga a condenação que a sentença havia imposto a ela e logo depois recorre. Então, houve preclusão lógica. O que é isso? A parte praticou um determinado ato, que é o ato de pagar, de cumprir a sentença, e esse ato é incompatível com o ato de recorrer. Então, ocorreu preclusão lógica. Essa pessoa está impedida de interpor o recurso. E, além disso, outro ponto importante que vai ser analisado no juízo de admissibilidade é se houve o preparo do recurso, ou seja, se foram pagas as custas processuais previstas na legislação para aquele tipo de recurso. Se todos esses itens forem analisados e forem considerados satisfeitos, ou seja, o recurso é cabível, o recorrente tem interesse e legitimidade, o recurso é tempestivo, não há nenhum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, e foi feito o pagamento das custas processuais, todos os requisitos estão satisfeitos, o recurso será recebido. Quando se diz que o recurso foi recebido, não quer dizer que a parte venceu. Não, ela só passou pelo juízo de admissibilidade, que é o juízo prévio. Passou pelo juízo de admissibilidade, nós passamos, então, a verificar o juízo de mérito, que é aquele que vai analisar o conteúdo da decisão. Então, se no juízo de admissibilidade o recurso é recebido ou não recebido, se ele for recebido, ele vai para o julgamento de mérito. E no mérito, ele pode ser provido ou desprovido. Ok? E agora nós vamos verificar o que pode ser alegado no juízo de mérito. Qual que é o conteúdo do juízo de mérito? Enquanto na admissibilidade nós tínhamos aqueles requisitos, no mérito nós podemos fazer a alegação de dois argumentos básicos, erro em judicando e erro em procedendo. O erro em judicando é quando se entende que o juiz decidiu mal uma determinada questão. Há um vício no erro em judicando no conteúdo, certo? No que tem a ver com o mérito. Então, naquela decisão que eu estou impugnando, o juiz apreciou mal o mérito. Ele errou no julgamento do mérito. E aí, o que nós temos é um motivo para se levar à reforma da decisão judicial. Vamos imaginar um determinado caso concreto em que se esteja analisando a validade ou não de um determinado contrato. E aí o juiz entende em primeira instância que aquele contrato é válido. A parte recorre e alega que o contrato é inválido. Essa é uma questão de mérito. E essa é uma questão de erro em judicando. Por quê? Porque se diz que o juiz decidiu mal sobre o conteúdo daquilo. O erro em procedendo tem a ver quando há um vício formal na decisão. Nós vimos nas aulas passadas que a decisão tem requisitos. Há requisitos formais. Vamos imaginar uma determinada decisão, uma determinada sentença que não contenha fundamentação completa nos termos do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Se há deficiência na fundamentação, nós estamos diante de um erro em procedendo. Ou seja, há um vício formal. O juiz não cumpriu todos os requisitos formais para a construção da sua decisão. E um erro em procedendo, se ele for admitido no recurso, se o recurso for provido no juízo de mérito, um erro em procedendo vai levar à invalidação da decisão judicial. Então, fazendo a diferença. Um erro em judicando, como é um erro com relação ao conteúdo, a forma da decisão está perfeita. Mas no conteúdo o juiz errou. Ele analisou mal o direito material. Isso vai levar à reforma da decisão. Certo? Porque a sua estrutura está correta. Agora, um error em procedendo, por se tratar de um vício formal da decisão, vai levar à sua invalidação. Certo? Mesmo que o conteúdo esteja adequado, mesmo que o juiz tenha decidido bem com relação ao mérito, se houve um vício formal, essa sentença precisa ser invalidada, ou essa decisão precisa ser invalidada, corrigido o vício formal, proferida uma nova decisão, sem esse vício formal. E esses dois são os conteúdos do que o tribunal considera de juízo do mérito do recurso. Então, o juízo de admissibilidade vai analisar requisitos específicos da admissibilidade, para saber se esse recurso pode ser recebido ou não. Se ele for recebido, o tribunal vai analisar o mérito do recurso, o conteúdo das alegações feitas pela parte. E o conteúdo das alegações pode ser na qualidade de error em procedendo, que tem a ver com vícios formais, ou error em judicando, que tem a ver com vícios com relação ao direito material. Ok? Mais adiante, eu gostaria de desafiar você, para você entender o que é o juízo de mérito, o que é o juízo de admissibilidade, o que é um erro em procedendo, e o que é um erro em judicando, que você busque uma sentença, por exemplo, e tente classificar, tente verificar se essa sentença cumpre todos os requisitos formais, se há nela um erro em procedendo, se há nela uma análise descabida do direito material, uma análise errônea do direito material. Ok? Te desafio a fazer isso para você compreender como se estrutura essa questão de um vício formal e de um vício na análise do direito material. Ok? Princípios. Nós precisamos entender quais são os princípios que regem a teoria geral dos recursos, ou seja, os princípios que regem todos os recursos no processo civil. Primeiro deles, o princípio da correspondência. Deve haver uma correspondência entre a decisão que eu quero atacar e o recurso que eu vou usar para atacar essa determinada decisão. Então, a legislação processual civil vai estabelecer, para cada tipo de decisão, um tipo de recurso diferente. E quando se fala em correspondência, é justamente isso. Então, nós sabemos que das sentenças cabe a apelação. Recurso de apelação, então, é o recurso cabível contra uma sentença. Esse é o princípio da correspondência. Para cada tipo de decisão, há um tipo de recurso. Por exemplo, despachos. Despachos não são decisões interlocutórias, não tem conteúdo decisório, não são sentenças, não são acórdãos. São atos judiciais irrecorríveis. Certo? Por quê? Porque não tem conteúdo decisório. Decisões interlocutórias, tem um tipo de recurso previsto. Sentença, tem um tipo de recurso previsto. O acordo é um proferido no julgamento de um recurso de apelação. Tem os recursos cabíveis com relação a ele. Ok? Essa correspondência deve ser respeitada, então. Segundo princípio que rege a teoria geral dos recursos, é o princípio da taxatividade, que diz que os recursos vão ser fixados em lei federal. Certo? Então, a legislação federal é que vai dizer quais são os recursos cabíveis e quais os casos de cabimento. Mais do que isso, princípio da unicidade. Regra geral, vai caber um recurso de cada vez para cada decisão judicial. Há uma exceção que é bastante conhecida, que é para o caso de caber. Contra a mesma decisão, ao mesmo tempo, um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o STF. E isso se dá porque as competências desses tribunais são diferentes. O STF tem uma competência constitucional e o STJ tem uma competência infraconstitucional. Então, pode ser que, sobre a mesma decisão, sobre o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, num recurso de apelação, por exemplo, caibam dois recursos. Um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário para o STF, porque as matérias são diferentes. Entretanto, a regra geral é que vai caber sempre um recurso por vez para cada decisão judicial. Outro princípio é o princípio da fungibilidade. O que se diz da fungibilidade é a possibilidade de, embora tenha sido interposto um recurso, ele possa ser admitido como se fosse outro recurso. Mas isso não se dá em qualquer momento. Vamos imaginar que uma determinada parte tenha interposto um recurso de agravo de instrumento contra uma sentença. Nós sabemos, a legislação é clara ao afirmar que contra a sentença cabe recurso de apelação. Não há dúvidas com relação a isso. Então, o que aconteceu foi um erro, um erro muito crasso, né? De alguém que, diante de uma sentença, interpõe um recurso de agravo. Aí, nesse caso, não seria possível que aquele agravo fosse recebido como um recurso de apelação. Por quê? Porque o erro é muito grave. Então, para que seja aplicada ou seja aplicado o princípio da fungibilidade, nós temos duas regras básicas. Primeiro deles, não pode haver má-fé da parte. Então, ela errou, mas ela errou sem má-fé. Ela errou de boa-fé. E não pode haver um erro grosseiro. Isso quer dizer o quê? Tem que haver uma dúvida concreta a respeito de qual recurso seria cabível para aquela decisão para que se possa considerar que houve um erro desculpável. Não foi um erro grosseiro. Ok? Outro princípio, que é o princípio da proibição da reformácio em péjus. Eu não posso, então, reformar uma determinada decisão contra a qual tenha sido interposto um recurso em desfavor daquele que recorreu. Certo? Então, vamos imaginar. O autor entrou com uma ação contra o réu. O réu foi condenado a pagar 10 mil reais para o autor. E aí, o réu recorre daquela decisão. Só o réu recorre. Ele recorre no seu recurso. Ele diz que a decisão foi equivocada, que o valor firmado foi muito alto e requer a redução do valor para 5 mil reais. Ok? No julgamento do recurso, o tribunal não pode, por exemplo, aumentar o valor de 10 para 15 ou para 20 ou para 30. O que ele pode fazer seria reduzir o valor. Por quê? Porque há uma proibição da reformácio em péjus. Eu não posso reformar para prejudicar aquele que recorreu. Seria diferente, por exemplo, se tivesse um recurso do autor e um recurso do réu. Então, o réu foi condenado a pagar o valor de 10 mil reais, mas o autor quer 20. E aí, o autor recorre e pede para que o tribunal aumente de 10 para 20. Também, o réu recorre e pede que o tribunal reduza de 10 para 5. Aí, o tribunal vai poder analisar no julgamento de cada um desses recursos. Vai reunir os dois recursos, vai julgar esses dois recursos ao mesmo tempo. E aí, sim, vai poder aumentar de 10 para 15 ou de 10 para 20, porque houve um pedido, houve um recurso em que isso foi pedido. Diferente do exemplo que eu dei, se somente o réu tivesse recorrido, ele recorreu porque ele foi condenado a pagar 10 e ele quer que o valor seja reduzido para 5. O autor não recorreu. O autor considerou que aquele valor arbitrado de 10 mil reais estava de acordo com a sua pretensão. Então, se ele não recorre, eu não posso aumentar o valor. Se só o réu recorre, o que eu posso fazer é manter o valor ou reduzir o valor, certo? Porque eu estou proibido de reformar a decisão para prejudicar aquele que recorreu sozinho, certo? Muito bem. Outro princípio que tem a ver com a teoria geral dos recursos e talvez seja um dos princípios mais básicos desse sistema recursal é o princípio do duplo grau de jurisdição, que é aquele que oportuniza às partes a possibilidade de buscar sempre um segundo grau para reanálise daquela questão. Há uma discussão na doutrina se esse princípio tem natureza constitucional ou não tem. Eu recomendo que, se você tiver dúvidas com relação a isso, você busque. A doutrina vai discutir isso de forma muito intensa. Há quem diga que o princípio do duplo grau de jurisdição não está previsto expressamente na Constituição Federal, então ele não pode ser considerado um princípio constitucional. Há quem diga que ele deve ser considerado um princípio constitucional porque, muito embora ele não esteja previsto na Constituição Federal de forma expressa, a Constituição prevê a existência de tribunais e isso implicitamente prevê, então, o princípio do duplo grau de jurisdição. É uma discussão que você pode aprofundar mais adiante, mas o que interessa é que ele é considerado, sim, um princípio que rege o sistema de recursos no processo civil. Há alguns casos em que não se aplica o princípio do duplo grau de jurisdição. Por exemplo, no procedimento dos juizados especiais cíveis, as decisões interlocutórias, são aquelas proferidas no decorrer do processo, são irrecorríveis. Isso é uma forma de mitigar o princípio do duplo grau de jurisdição. Mas isso não quer dizer que ele deixe de ser um princípio, ele continua ainda sendo um princípio que oportuniza, via de regra, o acesso a um, pelo menos a um segundo grau de jurisdição para que a parte possa buscar a reanálise do seu caso, ok? Por um outro órgão. Muito bem. Entendidos esses princípios que norteiam a teoria geral dos recursos, nós precisamos conhecer agora os efeitos. Os efeitos da propositura dos recursos. São os efeitos genéricos que nós vamos passar aqui. Daí, quando nós formos estudar cada um dos recursos, nós vamos estudar quais são os seus efeitos específicos. Então, são basicamente três efeitos dos recursos. O primeiro deles é obstar a preclusão e a formação da coisa julgada. Se houver a previsão de um recurso para aquela decisão e o recurso for interposto no prazo certo, enquanto ele não for julgado, enquanto não passar o prazo do último recurso previsto, não vai acontecer a coisa julgada. Por quê? Sempre que eu interponho um recurso, eu obsto a formação da coisa julgada. Eu alargo a discussão. Eu deixo essa discussão correndo por mais tempo. Além disso, o efeito clássico devolutivo, em que se devolve ao tribunal a apreciação daquela questão, é como se eu, tendo uma determinada controvérsia, levo ela ao Poder Judiciário. Ofereço essa controvérsia ao Poder Judiciário e peço a ele uma solução dessa controvérsia. Ao proferir a sentença de primeira instância, por exemplo, o juiz me devolve a controvérsia e diz assim, a solução é esta. Se eu não me conformo com esta solução, eu interponho um recurso daquela sentença. Ao interpor esse recurso daquela sentença, eu devolvo ao Poder Judiciário, e a um tribunal de segunda instância, a apreciação daquela questão. E assim sucessivamente, ok? E além disso, o efeito suspensivo. Há alguns recursos que têm o efeito de suspender a eficácia da decisão judicial. A decisão judicial não pode, por exemplo, ser executada enquanto o recurso não tenha sido julgado. Ok? Esses são os efeitos básicos. Como eu falei, nós vamos aprofundar depois, muito mais, o estudo dos recursos em espécie e quais são os efeitos específicos desses recursos. Ok? O artigo 998 vai tratar sobre a possibilidade de desistência recursal. Vamos verificar o que ele diz? O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos leads consortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Como a gente pôde ver no caput do artigo 998, é possível a parte que recorreu desistir a qualquer momento daquele recurso. O que diferencia muito da desistência na primeira instância. Então, a gente lembra que se o autor quisesse desistir, depois que o réu já tinha sido citado, se ele quisesse desistir da ação, ele poderia desde que o réu concordasse. Em sede recursal já não é mais assim. O autor ou o recorrente, seja ele o autor ou o réu, pode desistir do recurso a qualquer momento sem a necessidade da concordância do recorrido. Ok? Essa é a regra geral. O parágrafo único traz uma situação específica, uma exceção a essa regra geral. Para dizer que, mesmo que a parte desista, se o recurso dela estiver afetado num recurso especial ou extraordinário repetitivo, a desistência dela não vai prejudicar a análise do STF ou do STJ a respeito daquela questão. Quando nós formos estudar recurso especial e recurso extraordinário e os recursos repetitivos, nós vamos compreender melhor como funciona essa dinâmica da desistência que não vai prejudicar a análise da questão de repercussão geral ou do recurso repetitivo. O artigo 999 vai tratar a respeito da renúncia ao direito de recorrer. O 998 tratava da desistência. Então, eu recorri e desisti do recurso. Ok? O 999 trata da renúncia. E diz assim, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Renúncia do direito de recorrer é quando a parte se manifesta antes de recorrer dizendo que não deseja recorrer. Então, ela renuncia ao direito de recorrer. Vejam a diferença. A desistência é sempre um ato posterior. A denúncia vai ser um ato anterior ao recurso. E a renúncia também, nesse caso, não vai depender da concordância da parte contrária. Ok? E o artigo 1000 vai tratar a respeito da aceitação da decisão. Confere comigo. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se a aceitação tácita, a prática sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Nós já falamos isso anteriormente quando nós falamos da preclusão lógica. Então, eu, diante de uma determinada sentença que me condena a fazer algo, ou declaro expressamente que aceito aquela decisão, que concordo com aquela decisão, e aí não tem como recorrer mesmo, ou eu cumpro aquela decisão. Ao cumprir aquela decisão, eu aceito tacitamente a decisão. E aí, fico impossibilitado de recorrer. O meu recurso, se ele existir, não vai passar pelo juízo de admissibilidade. Ok? Bom, era isso que nós tínhamos para tratar sobre teoria geral dos recursos. Em breve, nós vamos nos ver de novo para tratar especificamente sobre cada um dos tipos de recursos previstos na nossa legislação. Ok? Até mais!